A passos lentos ou apressados, os principais calçadões e canteiros centrais de Terezina estão cheios de pessoas que praticam caminhada. Esse exercício não exige habilidade, é de graça e pode ser feito de dia ou à noite. As vantagens da caminhada são muitas para o corpo e para a mente. Minhas pernas, a gente vem com dó, um médico passou para mim fazer uma caminhadinha, uma doutora, e eu fazia caminhada a meia hora, toda vez que eu chego em casa, nasce umas nove horas para que eu vou dormir, aí é meia hora. Uma pesquisa realizada pela USP, Universidade de São Paulo, revela que caminhar durante 40 minutos reduz a pressão arterial durante 24 horas após o exercício. Isso é possível porque durante a caminhada o fluxo de sangue aumenta, provocando a dilatação dos vasos, o que diminui a pressão. Eu preciso fazer a caminhada por conta da má circulação, então eu sempre estou fazendo a caminhada. Quando eu não faço a caminhada, eu sinto dores nas pernas, quando eu estou fazendo regularmente a caminhada, não sinto. O aposentado, Galba Mororó, teve um AVC, Acidente Vascular Cerebral, há três anos. De lá para cá, ele sempre praticou caminhada. Galba afirma que a vida dele melhorou muito depois que conheceu essa atividade. Aí passei, posso dizer, passei outra pessoa a viver. Antes, eu já estava quase vegetando. Hoje não, estou feliz, estou vivendo e agradeço a caminhada e os médicos, lógico. Outro benefício da caminhada que atrai novos adeptos para essa atividade é que ela ajuda a emagrecer. Isso é bom principalmente para as pessoas que sofrem de retenção de líquido. A caminhada é uma forte aliada para combater aquelas gordurinhas indesejadas. Com uma dieta regular e disposição para suar a camisa, é possível se sentir melhor, mais leve, com mais qualidade de vida. Diminuiu as gordurinhas localizadas. A gente nota, né? Ajuda em tudo, né? E esta decisão deve ser sempre acompanhada de alguma técnica. Por isso, é que você vai ver com a gente agora essas técnicas. Nós vamos direto até o Parque Lagoas do Norte, onde pelo menos três vezes por semana há educadores físicos de plantão contratados pela Prefeitura para orientar a forma certa de realizar a caminhada e a corrida também. E quem resolveu pegar algumas dicas hoje, inclusive, veio no clima. Conversei com ela. Gorete, é o seguinte, você vai ter que entrar no clima da caminhada. Vamos colocar em um tênis, uma roupa de academia, uma roupa de ginástica. E os telespectadores aqui já estão mandando mensagem para você, viu, Gorete? Dizendo que você já está aí só na brisa do Lagoas do Norte. Então, vamos entrar nesse clima, vamos fazer um alongamento, ensinar para as pessoas que estão em casa como é. Porque hoje é sexta-feira, tem muita gente que deixa para segunda. Mas por que não começar na sexta, não é? É um ótimo dia também, todo dia é dia. Vamos lá, Gorete, quais são as nossas dicas? Vamos aquecer. Sem dúvida, é um ótimo dia, viu, Nádia? Um bom dia para você, um bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Mas antes do aquecimento, eu te digo que aqui no Parque Lagoas do Norte, ó, é bom também respirar o ar puro nesse cenário maravilhoso. E fazer atividade aqui, sem dúvida, você já vai começar o dia todo relaxado, não tem como. Mas a Irlaiane, que é educadora física, ela vai mostrar para a gente, vai me ensinar também o que é importante aquecer, como fazer isso antes de uma caminhada ou antes de qualquer atividade física. Essa turma aqui já entrou no clima, está fazendo isso diariamente aqui no Parque Lagoas do Norte. Nós vamos aprender com ela agora o que deve ser feito antes de uma caminhada. Vamos lá. Bom, antes da caminhada deve ser feito um alongamento, tá? Para que esse alongamento sirva como um breve aquecimento, uma orientação de como entrar na parte principal da atividade que é a caminhada. Serve também como prevenção de lesões. Vamos lá então fazer alguns movimentos, ensinar para as pessoas o que é importante. Segura aqui para mim, por favor, o microfone. Vamos lá, coloca aqui pertinho dela. Vamos lá. Cruza o braço de cima, alonga, pernas paralelas, esticadinhas, para deixar bem esticadinhas. Alonga bem em cima, respira fundo, solta o ar, vai levando o tronco à frente. Segura agora na altura do quadril, sempre respirando, respiração contínua, tá? Desce até o máximo que puder. Ih, estou enferrujada. Vai até o máximo que puder. Inspira subindo. Isso. Ok. Abre o braço do teu lado. Isso. Fecha a base. Puxa a perna atrás. Vê aqui. Ok. A outra perna. Ok. Dá um passo à frente, Gorete. Força na perna da frente. Isso. A Nath já está fazendo. Está fazendo. Com saldo na perna. Ok. Voltou. A outra perna. Voltou. Para o lado, Gorete. Dá um passo do lado. Aqui, ó. Vamos lá, Nath. Cadê a lateral. Voltou. Do outro lado. Ok. Panturrilha agora. Do outro lado. Mais ou menos 10 segundos em cada posição, tá? Respirando sempre, fluentemente. Ok. Muito bom, viu, Elaine? Muito obrigada. Quem não tem um personal em casa, né? A disposição todos os dias na academia. Já deu, então, para entender que é importante como fazer. E é só, então, a partir de agora, caminhar, entrar numa atividade física. Vai servir de estímulo para mim também, Nath, que estou meio enferrujada. Você está, olha, se eu fosse você, não perdi essa oportunidade. Já que você já fez o alongamento. O ideal do alongamento é, em seguida, ter uma atividade aeróbica. Então, ó. Aproveita que você está num lugar lindo. Vai fazer a sua caminhada. A gente te espera aqui mais tarde para você tomar o seu café da manhã e reforçar. Você até ter comido alguma coisa, que também não vai praticar atividade física em jejum, que não dá certo. E também não pode ser de salto como eu, tá? Eu estava só brincando aqui, acompanhando vocês. Tem dizinho, ó. Ó, mas você veio toda preparada. Parabéns, Gorete. E um abraço aí para a educadora física, que é a minha vizinha, que encontra todos os dias lá no meu prédio. Um beijo para você. Muito obrigada, tá bom? Tchau, Gorete. Bom dia. Tchau. Boa atividade física. Obrigada. Deixa eu dar uma notinha para você.